Boa tarde, meus amores! Como vão vocês? Tudo bem? Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Cinco dedinhos nessa mão. Outros cinco aqui estão. Vou juntar os meus dedinhos para fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigada pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém! Boa tarde, amiguinhos! Como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos! Como vai você? Eu vou bem. Você também. Oi, meus amores! Como que vão vocês? Tudo bem? Olha só, como está o tempo aí? Hoje deu sol, aqui deu um solzinho, isso mesmo. Vamos cantar a nossa musiquinha? A janelinha fecha, quando está chovendo, a janelinha abre, quando o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, abriu, fechou, abriu, o guarda-chuva abre. Quando está chovendo, o guarda-chuva fecha, quando o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, abriu, fechou, abriu, abriu, fechou, abriu, a florzinha abre. Quando está chovendo, a florzinha fecha, quando o sol está aparecendo. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Vamos para a nossa chamadinha? Um, dois, três, bem devagarinho. Já vai, Artucouto, colocar o seu nominho. Como vai você, Artucouto? Tudo bem? Um, dois, três, bem devagarinho. Já vai, Benjamim, colocar o seu nominho. Olá, Benjamim, como vai você? Tudo bem? Um, dois, três, bem devagarinho. Já vai, Artucouto, colocar o seu nominho. Olá, Artucouto, como vai você? Tudo bem? Um, dois, três, bem devagarinho. Já vai, Artucouto, colocar o seu nominho. Olá, Artucouto, como vai você? Tudo bem? Um, dois, três, bem devagarinho. Já vai, Artucouto, colocar o seu nominho. Olá, Artucouto, como vai você? Tudo bem? Hoje, a tia Flaviana vai estar falando pra vocês sobre o meio de transporte aquático. Isso mesmo. Por que ele recebe o nome de meio de transporte aquático? Porque ele usa a água pra se locomover. Isso mesmo. Ele precisa da água pra ele funcionar, pra ele andar. Isso mesmo. Então, existem vários tipos de meios de transporte aquáticos. E a tia trouxe aqui pra vocês verem, ó, essa folhinha. Tá vendo aí? Aí em cima, ó, tem um iate, tem um barco, tem um saveiro, tem um bote, tem, olha, jet ski, navio, barco à vela. Tá vendo? Canoa. Essa canoa aqui, ó, que os índios usavam pra poder pescar, pra poder ir lá pro mar. Eles usavam a canoa, tá vendo? O barco à vela, as pessoas usam pra fazer, praticar esportes. Olha só, gente, o navio, que as pessoas usam pra fazer cruzeiros, viajar. Olha o jet ski, que legal. Jet ski é muito legal, é a moto do mar. Isso mesmo, ela só anda no mar, na terra, não. Olha o bote, que legal aqui, ó. Esse aqui, você enche ele de ar como se fosse uma boia, senta nele e vai no mar para se divertir. Tá vendo? Olha os meios de transportes aquáticos. Existem vários tipos de meios de transportes aquáticos, tá vendo? Por quê? Porque eles usam a água para se locomoverem, tá vendo? Tem o submarino, tem vários tipos de transporte aquático. Submarino, ele vai lá pro fundo do mar pra poder fazer pesquisas, isso mesmo. Olha o submarino aqui, tá vendo? Então, ele afunda, vai lá pro fundo do mar pra poder tá fazendo pesquisas, tá vendo? Existem vários tipos de meios de transportes aquáticos. A tia vai tá ensinando fazer um barquinho de papel pra vocês estarem brincando aí na casa de vocês com esse meio de transporte aquático. Como é? A gente vai precisar de uma folha A4, pode ser da cor que vocês tiverem em casa. Vamos dobrá-la ao meio, ó. Vamos dobrá-la ao meio. Ó, dobrou. Tá vendo? Dobrou ao meio. Agora, nós vamos pegar a pontinha, tá vendo essa pontinha aqui? Levar ela até no meio, ó. Tipo um... Tá vendo? Dobrei só um lado, deixei um pedacinho aqui embaixo. Deu pra ver? Agora, nós vamos fazer isso do outro lado também. Formando um triângulo, ó. Sempre sobrando essa partinha aqui de baixo. Essa parte de baixo, como nós dobramos a folha em duas... Então, ó, tem duas partes aqui embaixo, iguais, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, tá vendo? Ó, uma vocês vão dobrar pra cima. Ó, assim. E a outra vocês vão estar virando, ó. E dobrando pro outro lado. Assim. Olha. Tá vendo? Agora, nós vamos colocar essas pontinhas aqui pra dentro, ó. Uma pra um lado. Assim, ó. Tá dando pra ver? E a outra também. E a outra a gente vai pôr pra fora, ó. Assim, ó. Vai ficar um triângulo. Ó, olha bem. Tá vendo? Esse lado e esse, ó. Esse ficou pra fora. Agora, nós vamos o quê? Abrir esse triângulo. Assim. Abrindo o triângulo, ó. Nós vamos dobrar o triângulo pra baixo. Fazendo tipo um losângulo. Tá vendo, mamãe? Assim, ó. Agora, nós vamos pegar essa pontinha e dobrar pra cima, ó. Ó. Formar um triângulo novamente. E dobrar pra cima. Assim. Do outro lado, a mesma coisa. Assim. Olha como que vai ficar. Tá vendo? Os dois lados. Agora, nós vamos abrir novamente o barquinho. E vamos, ó. Puxar. Quando a gente puxa, olha, o barquinho se forma. Olha que legal. Olha o meio de transporte aquático que nós fizemos. Facinho, né? Rapidinho, né? Quem tiver dúvida, vai voltando o vídeo. Que a tia já mostrou passo a passo. E a tia também mandou no plano de aula o passo a passo do barquinho. Tem até vídeo. Isso mesmo. Depois, vocês vão pegar esse barquinho, vão colocar na banheira, quem tem banheira aí, né? Quem toma banho ainda na banheira, pra brincar com o barquinho, com o meio de transporte aquático. Gente, lá no módulo, na página 10, tem também essa atividade aqui, tá vendo? Vocês vão ajudar o Joãozinho a achar o meio de transporte aquático. Qual que é o meio de transporte aquático aqui? É o avião? Não. É o carrinho? Não. É o barquinho? Sim. Então, vocês vão ajudar ele a chegar até no barquinho. Combinado? Então, vocês sabem, ó. Os meios de transporte aquáticos é aqueles que usam a água. Então, quem usa a água aqui é o barquinho. Então, vocês vão com o dedinho, ó. Primeiro. E vão achar o caminho do barquinho. Aqui, ó. Subiu, desceu, chegou. Depois, vocês vão fazer bem bonito aí no livro de vocês. Na página 10. Na página 10. Combinado? Então, ó. Hoje a aula está super legal. Nós estamos aprendendo sobre os meios de transportes aquáticos. Então, são aqueles que usam a água. Para eles se locomoverem. Agora, a tia vai cantar uma musiquinha do barquinho. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus, segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem. Na viagem para Jerusalém. Amém! Vamos de novo? Olha que legal! Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus, segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem. Na viagem para Jerusalém. Amém! Tem outra musiquinha também do barquinho, que é assim. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galiléia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galiléia. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado. No mar da Galiléia. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. No mar da Galiléia. No mar da Galiléia. Tudo bem, meus amores? Façam um barquinho aí e se divirtam aí na casa de vocês. Postem foto para a tia. A tia está aguardando. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus.